Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joia Uma e vamos aqui para mais um dia de 30 dias de vídeo respondendo perguntas de vocês. Então caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer aí alguma pergunta sobre NoFap para ver em vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível, combinado? Se você tem algum testemunho também, alguma história para contar da sua vida sobre o NoFap, sobre a pornografia, manda um e-mail para mim no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Que esses e-mails, essas histórias de vocês também vão virar vídeos aqui para o canal mais na frente, tá bom? Então fica o recado e a pergunta de hoje é... Quero fazer o NoFap, mas a minha namorada não concorda. O que fazer? Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, tá? Porque NoFap e jejum, eu já fiz até outro vídeo comparando os dois, eu acho que tem um sistema muito parecido quando a gente olha psicologicamente. São coisas que a gente tem que fazer, gente, ó, no silêncio, tá? Porque as pessoas normalmente não estão preocupadas com o que você alimenta. Se você comer fast food todo dia, pizza, hambúrguer, ninguém vai estar nem aí tomar refrigerante, mas a partir do momento que você, por exemplo, diz que vai fazer jejum, as pessoas já dizem que você é radical, que você vai ficar doente, e aí aparece uma legião de pessoas querendo ser nutricionistas de plantão sem nem ser, né? Dizendo que você tá fazendo errado, que você vai morrer, que você vai ficar doente. Com o NoFap é a mesmíssima coisa. Você pode tá lá consumindo pornografia todos os dias, você pode tá depressivo, você pode tá ansioso, você pode tá ferrado, e ninguém tá nem aí. Agora, a partir do momento que você começa a dizer que vai fazer o NoFap, as pessoas começam a dizer que isso é radicalismo, que você tá entrando numa linha extremista, ou que você vai ter câncer de próstata, como eu já vi aqui perguntas, já respondi até perguntas de vocês em relação a isso, porque você tá fazendo retenção seminal, porque você tá fazendo NoFap. Então, o que é que eu digo? Tanto pra jejum, quanto pra NoFap, faça em silêncio. Se você tem um companheiro ou uma companheira que não lhe apoia, é o momento de você repensar. O NoFap, o que é que vai acontecer? Você vai parar de consumir pornografia e parar de se masturbar. O que que o seu parceiro, neste momento, tem a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. É uma escolha sua. Da mesma forma quando você vai fazer o jejum. Você não precisa tá dizendo pra o seu companheiro ou pra sua companheira que a partir de agora você vai parar de comer. Não. Uma refeição que você não fizer com essa pessoa, você pula essa refeição. Quando eu comecei a fazer o jejum, eu fazia exatamente isso. Pronto, o café da manhã nós não tomávamos juntos, então eu pulava o café da manhã, almoçava e jantava e ninguém nem sabia. As pessoas começaram a ver quando eu comecei a ter resultado na minha vida, que foi emagrecer, ter uma vida mais saudável e tudo mais. Tá certo? O NoFap é a mesma coisa. Você não precisa dizer, Ah, Jaiô, mas eu já estou em um estágio muito avançado, eu tô tendo problemas de ereção, eu não, ou tô ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, ou não tô conseguindo mais ter ereção e tudo mais. E aí, realmente, nesse caso, eu preciso conversar com minha companheira. Beleza. Então, neste caso específico, onde você vai precisar fazer o NoFap, em hard mode, você tem que ser totalmente sincero. Não adianta dizer, Ah, a partir de agora eu não posso transar, porque não. A partir desse momento, você tem que ser realmente sincero. Se você acredita que essa pessoa é um companheiro ou uma companheira que, de fato, agrega na sua vida, é sentar e colocar as cartas na mesa. Tá acontecendo isso, isso, isso. E a partir de agora, eu preciso tomar esta decisão pra que a gente tenha um relacionamento melhor, pra que a gente tenha um relacionamento mais profundo. E, meu amigo, minha amiga, se você não tem esta intimidade de chegar e conversar com seu parceiro e sua parceira de forma clara e sabendo que essa pessoa vai lhe apoiar, eu digo sinceramente que você deve repensar essa relação. Porque as pessoas que estão com a gente, principalmente no relacionamento amoroso, que é algo tão íntimo, onde a gente troca tanta energia vital, elas precisam ser pessoas com as quais a gente possa, de fato, contar e confiar. Tá bom? Então, espero ter respondido a sua pergunta, a pergunta de quem estiver relacionado a isso, tá? Primeiro, você não precisa dizer se o seu caso, por exemplo, for um caso leve, onde você vai, de fato, parar de se masturbar e consumir pornografia. Comece fazendo pra você mesmo, né? Pra ver a mudança em você. E, caso seja muito grave, aí sim você vai precisar, realmente, conversar com essa pessoa, não só com essa pessoa, mas também com um psicólogo, talvez um psiquiatra, tá certo? e expor toda a situação sem meias-verdades, com muita transparência e aí sim você poder tomar uma decisão em conjunto. Mas, caso não, faça como o jejum. Pule a refeição, deixe de fazer o que é prejudicial pra você, assuma as consequências dos seus atos, das suas escolhas e bola pra frente, tá bom? E aí, ficou alguma dúvida? Deixei de responder alguma coisa? Comenta aqui pra mim. Um beijo e até amanhã no próximo vídeo.